Tem três, processos 48.500.00.53.71.2011.34 e 00.60.17.2011.27. Abertura de audiência pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paranaense de Energia Copel, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Eu começo a leitura a partir do item 4. Em 12 de 12 de 2011, a SRD apresentou a Copel proposta preliminar para os indicadores DEC e FEC. Em 23 de 1 de 2012, a Copel encaminhou sua manifestação. Em 27 de 1 de 2012, a concessionária encaminhou as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 28 de 2 de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a Copel e ao Conselho dos Consumidores. Em 6 de 3 de 2012, ambos apresentaram suas contribuições à proposta preliminar que foram avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à proposta descrita na nota técnica 64 da SRE. A SRD, pela nota técnica 29, analisou a manifestação da Copel e consolidou a proposta preliminar de limites DEC e FEC para o período de 2013 a 2016, para ser submetida à audiência pública. É o relatório. A procuradoria. A presente manifestação é para os itens 2, 3 e 4. Todos esses itens tratam de abertura de audiência pública e ainda não há nenhuma questão jurídica controversa. Qual poderá surgir após o recebimento de contribuições no momento em que a procuradoria poderá ser chamada a se pronunciar? Eu começo o voto apresentando os resultados mais relevantes e faço isso a partir do item 10. O valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Copel até a próxima horizontal tarifária de 1,05%. Ainda devendo ser somado o componente que é definido em cada processo de reajuste, conforme explicado mais adiante. Se é mais adiante, tem as explicações para cada um dos valores que eu vou explicar nesses resultados relevantes. Conforme detalhado na nota técnica 64 da SRE, a revisão tarifária da Copel conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 0,85%. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 0,07%. Como no processo de revisão também são realizadas diversas etapas do processo de reajuste, ao reposicionamento tarifário de 0,07%, negativo, foram adicionados componentes financeiros que correspondem a 0,13%. Foram então subtraídos componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondentes a 0,91% da receita. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores, que já falei antes, e aí tem como os números foram obtidos. Então, o gráfico com os resultados, uma ilustração, e aí o efeito médio por subgrupo tarifário. Isso para ser submetido ainda à audiência pública. Em geral, aumentos para os grupos de alta tensão e reduções, algumas significativas, como o B1, baixa renda, residencial e baixa renda, menos 7,29%. Redução tarifária percebida pelo grupo B, que é o baixa tensão, é explicada pela redução da parcela B, cuja proporção nas tarifas, rede ou fio, é maior se comparada com a composição dos cujas tarifas do grupo A. Aí mais adiante, é explicada a redução bastante razoável no caso da parcela B. O fator X corresponde ao valor a ser subtraído ou acrescido da variação do GPM, que serve para atualizar a parcela B, quando da execução de reajustes tarifárias anuais entre revisões periódicas, com visos a compartilhar com os consumidores os ganhos de produtividade estimados para o período. Nesse terceiro ciclo, dois componentes do fator X são definidos. O componente que trata do ganho de produtividade, que é chamado de XPD, e o trajetória de eficiência de discurso XT. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos de potenciais de produtividade de um distribuidor em função da produtividade em média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. No caso da Coppel, esse valor é de 1,05%, como já falei no início do voto. O componente T, no caso da Coppel, valor nulo, porque ficou dentro da faixa admissível, de acordo com o item 3.3 do submódulo 2.2 do ProReto. A partir do reajuste de 2013 da Coppel, será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do indicador de qualidade DEC e FEC. Precisa repetir, mas 1,05X, dependendo do que acontecer com o Q. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato e concessão. Nesse reposicionamento, o reequilíbrio econômico financeiro da concessão se dá por meio de ajustes das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, com retorno adequado para o capital prudentemente investido. Então, a receita é composta pela soma da parcela A e B, conforme detalhado A adiante. No caso, porque no caso da Copel distribuidora, a receita requerida, composta conforme tabela abaixo, é menor do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário negativo. Na tabela abaixo, são apresentados os valores de cada um dos ídolos, ou seja, no caso específico, se tem que explicar que o que se exige para o próximo ciclo tarifário é um pouco menor do que o que foi verificado no período anterior. Daí a redução, ainda que pequena. Aí tem os diversos componentes, e aí a parcela A, que são os custos chamados custos não gerenciáveis, aumenta? Aumenta bastante, mas o que diz respeito ao processo de revisão mesmo, que é a parcela B, é fácil verificar na tabela, que tem uma redução de 9,57%. Se prestar atenção nos itens mais importantes de revisão, que é os custos operacionais, e a remuneração e depreciação, vê que só a remuneração, que é basicamente a mudança no OOC, tem uma redução de 3,49%, 3,18% no caso dos custos operacionais, e depreciação também com a sua redução. Reporcionamento tarifário, isso eu já expliquei de certa maneira, o 0,07%, então é composto por um impacto positivo de 8,02% em razão do crescimento dos itens da parcela A, e uma redução de 9,57%, sem um sinal negativo, da parcela B. No caso da Coppel D, não fosse a variação dos custos não gerenciáveis, o efeito da revisão seria de uma redução de 9,57% na média das tarifas. Contribuir ainda para o efeito para o consumidor o fato de os componentes financeiros terem valor negativo na revisão tarifária e a retirada dos componentes financeiros considerada no reajuste anterior. Tem as explicações para a parcela A. Item 25. Então já a parcela A cumpre ressaltar a elevação do custo para a adquisição de energia elétrica, motivada pelo aumento da participação dos custos da energia nova no conjunto contrário da distribuidora. A energia nova tem preço superior ao custo médio atual da energia comprada pela distribuidora. Por outro lado, houve uma redução do nível regulatório de perdas, em razão da distribuidora ter reduzido ao longo do ciclo seu nível de perdas, além do referencial fixado no segundo ciclo. A Coppel de distribuidora já possuiu o nível de perda dos mais baixos e reduziu mais ainda. Aqui é um destaque bem simples, mas é um exemplo bastante positivo. A empresa que já tinha perdas em torno de 1%, conseguiu reduzir mais ainda. Isso é bastante difícil. Parcelo A B são os custos próprios da atividade de distribuição e de gestão comercial dos clientes, sujeitos ao controle ou eficiência das práticas gerenciadas adotadas pela concessionária. Aqui estão, por exemplo, os investimentos e a remuneração do capital investido. Aí, como eu disse, já destaquei esses números, que junto com depreciação e outros, resultaram em menos 9,57%. E aí tem a tabela com todos os componentes financeiros. Subsídios tarifários da subclassia residencial baixa renda passam a ser compensados na própria subclassia tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses, conforme a resolução normativa 472 de 2012. E tem os gráficos com a participação de cada item de custo. Onde se percebe lá que a Copel tem um valor padrão em que o custo de distribuição participa com algo em torno de 25% mais perto de 26% do total dos custos. Um pouco menos quando inclui os impostos. Caso do DECFEC. Proposta de limites para os indicadores de qualidade para os conjuntos da Copel foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa, fundamental de modelo matemático, conforme descrito na nota técnica 29 de 2002 da SRD. Os valores a serem submetidos à audiência pública consideram a aplicação da metodologia comparativa e manifestação da despidora. A Copel solicitou a criação de 10 novos conjuntos e a reconfiguração de 13 conjuntos existentes que foram acatadas, uma vez que se trata de criações de novas subestações, de acordo com o critério de formação de conjuntos constitucionais na seção 8.2, módulo 8 do PRODIST. Com relação à proposta inicial do limite DECFEC, a proposta da ANEL, a Copel solicitou o aumento do valor dos limites de DEC e ou FEC para os conjuntos. Governador Parigoto Souza, Ponta Grossa Norte, Pontal do Sul, Mourão 1, Pinhais, Salto do Meio, Posto Fiscal e Rio Branco do Sul. Além dos conjuntos inscritos acima, a Copel também solicitou o aumento do limite DEC e ou FEC para outros conjuntos em pelo menos um dos anos compreendidos no período de 2013 a 2016, sem apresentar fundamentos justificativos para tal alteração. Porém, a inclusão de novos conjuntos, como também a alteração dos limites dos conjuntos aí listados, provocou redução no valor global dos indicadores DEC e FEC da Copel. De forma a ajustar o valor global, a SRD acolheu parcialmente o predo de aumento de limite apenas para o conjunto Ponta Grossa Sul, por ser um conjunto heterogêneo que requer tratamento de forma diferenciada. Essa forma é proposta a manutenção do limite atual 2012 e DEC e FEC para o período 13 a 16 para o conjunto aí, né? Aí tem uma tabela com o número de conjuntos em 2012, proposta da Copel para entre 2013 e 2016 eram 125 conjuntos, passa a 135. Que os valores nas figuras abaixo são apresentados os histogramos do limite 2012 vigentes e os propostos dos conjuntos Copel e Despedora. Verifica-se que em 2016 haverá 11 conjuntos com limite acima de 20 horas e apenas um conjunto que limite de FEC superior a 20 interrupções. Com base no histogramo apresentado, a proposta para o período 13 a 16 irá reduzir a distância entre os limites do conjunto, levando a uma maior uniformização da continuidade prestada pela Despedora e as suas unidades consumidoras. haverá um maior número de conjuntos com menos, menores de FEC e ao mesmo tempo um menor número de conjuntos com maiores indicadores médios mais degradados. Ou seja, a empresa procurou uniformizar os conjuntos. Aliás, eu tenho visto isso também em outros processos de revisão e acho que as distribuidoras entenderam o significado do XQ, se a qualidade caía, o X aumenta e isso reduz mais a tarifa no próximo ano. Então, pelo que está se percebendo, está todos procurando, ninguém ia colocar uma meta dessa sem que fosse fazer investimentos para melhoria da qualidade. E aí está a proposta dos limites de FEC global, para todos os conjuntos, sempre decrescente. Aí se percebe que a Copel ao longo do tempo sempre vem cumprido os limites, os valores realizados são os das barras, os limites são as linhas acima. Em relação aos limites globais propostos para o período 13 a 16, a proposta é uma redução no período de 15,86% no DEC e 21,57% no FEC. A empresa que alcançava o indicador de continuidade abaixo do limite terá como meta melhoras gradativas do DEC e do FEC como mostram os números dos percentuais de redução. Indo para o dispositivo do exposto do que conta dos processos listados, voto pela promoção de audiência pública no período de 29 de março a 30 de abril de 2012 com sessão ao vivo presencial no dia 27 de abril na cidade de Curitiba com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da Copel bem como para o estabelecimento do sentido do limite do indicador de continuidade da DEC FEC dos conjuntos referidos da concessionária para o período de 2013 a 2016. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de proponção de audiência pública em 29... no período de 29 de março a 30 de abril de 2012 com sessão ao vivo presencial em 27 de abril na cidade de Curitiba dispositivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da Copel e distribuição bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores DEC e FEC dos conjuntos referidos com a acionária para o período de 2013 a 2016.